Como eu já estou com o estoque de vídeos prontos aqui no canal, eu decidi fazer um vídeo que é muito mais moroso que os vídeos tradicionais que eu coloco aqui diário. Então, por que não fazer um vídeo de tretenimento pra gente começar encerrando um ano aí com uma sessão de nostalgia? E nesse vídeo você vai conhecer a retrospectiva 2019 de eventos de Sankseya Awake. E claro, falar dos eventos também que eu achei mais da hora durante esse período aí de 4 meses que temos de Sankseya Awake. E também dar umas pinceladas naqueles eventos assim, não, isso aqui eu não gostei e eu gostaria que não repetisse. Vocês verão agora aí na tela passando as capas de vídeos de quarta-feira que eu sempre trago aqui pro canal, né? Falando aí das novidades da semana. E aí, qual foi a semana que vocês mais curtiram? Tivemos aí, o que? Umas 14 semanas, 16 semanas até o presente momento. Então tivemos várias novidades inseridas aí durante o jogo. É uma coisa que eu tenho que aplaudir, podemos dizer assim, sobre o Sankseya Awake. Que é garantido que a gente vai ter novidades da semana, toda quarta-feira. Comparada aos demais jogos que eu já joguei. Teve jogo que era quinzenal, tinha jogo que era mensal, já teve jogo que era por semestres praticamente, né? Citando aí o Mortal Kombat Mobo que eu joguei, que era raríssima a quantidade de atualizações que tínhamos, né? Quando a gente jogava lá o Mortal Kombat Mobo. Que é uma das coisas que me deixou assim um pouquinho desmotivado a falta de atualização. E isso a gente não pode reclamar do Sankseya Awake. Que na verdade a gente reclamou por atualização demais. Mas aqui o vídeo é não falar de atualizações nem de reclamações demais. Mas sim de eventos, tá certo? Eu não vou pedir pra vocês verem os vídeos de quarta-feira das semanas anteriores. Mas uma coisa que eu revi alguns vídeos, né? Os também eventos que foram lançados pra eu fazer o roteiro desse vídeo e produzir o vídeo pra vocês. E reparei que sim, melhorou demais os eventos. Lógico que tinha uma vez ou outra que dava uma caída. Mas comparado, tipo, do primeiro mês que normalmente os jogos eles conseguem assim. Dar muita premiação no início do jogo e depois eles ficam tentando podar, diminuir a premiação. Isso não aconteceu com o Sankseya. Na medida que foi passando os meses, foi melhorando aí a quantidade de eventos, né? Até a gente chegar no patamar atual que os eventos de Natal até que foram muito. Foi o melhor dos eventos até hoje que foi lançado. Foi o evento de Natal e irei falar o porquê também no decorrer do vídeo. E quando eu vi os primeiros eventos, falei, caramba, velho, não tinha quase nada. Só pra vocês terem ideia, no primeiro mês, ou seja, há três meses atrás, eu comecei a gravar vídeo. Acho que foi na terceira ou quarta semana. Mas foi mais ou menos... O primeiro vídeo de novidades da semana que eu fiz foi do Afrodite. E, cara, era muito aquém os eventos que tínhamos anteriormente na aba de eventos. Comparado à aba de eventos que temos atualmente, tá certo? Então a gente vê esse progresso, essa evolução de distribuição de prêmios pra nós. Aumentando no decorrer do desenvolvimento do jogo, né? Então isso mostra que a gente erra pra depois tentar acertar de uma melhor forma possível. E é por isso que eu ainda dou chance pro Sansei Awakening. Eu tenho expectativa que ele vai dar uma melhorada aí no jogo. Por mais rage que a galera tá tendo, por mais pessoas que estão desistindo do jogo, eu acho que ele ainda tem grande oportunidade de melhorar. E melhorar em um momento bem curto de jogo, tá? Talvez um, dois meses eu acho que ele já dá um upgrade bem grande assim. E pros amadores de Sansei Awakening não ficarem desapontados. Que eu acho que só esperar, não ser ansioso. Que em breve nós vamos ter novas atualizações, novos incrementos de modalidade de jogo. Que vai dar uma melhorada aí pros free to play. E como a gente fica sempre naquela expectativa. Ah, no chinês, no CIA, é melhor, tem mais benefício. Isso vai chegar com o tempo aqui também. Então a gente vai ficar tão legal quanto ou ainda melhor que os demais dois servidores. É assim, eu espero, né? Já que o servidor global também é o servidor que tem o maior público. Então vamos relembrar agora os eventos, né? Que pelo menos o que eu consegui lembrar do que eu mais gostei. Que poderia repetir ou fazer algo parecido. Então começamos aí pelo evento vigente, né? O evento de Natal. Quando eu fiz o vídeo das novidades da semana, eu não sabia o potencial ainda do evento, né? Porque eu só vi ele, mas não cheguei a jogar. Até fazer o upload do vídeo. Mas depois, no sábado, eu fiz o upload do vídeo. E mostrando aí pra galera que dá pra trocar aí o nosso amigo Cano, Sorento ou Krishna, né? Se vocês farmando aí pra caramba, recebendo aí os recursos necessários. De qualquer forma ainda dá pra você pegar ainda alguns recursos. Eu fiz o vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhada nele. Ele vai estar sugerido aí como tela final ou disponível o link na descrição, tá certo? Como funcionava o evento lá, eu dou algumas dicas adicionais pra caso esse evento repita também. Ou se vier algum outro evento nessa modalidade também. Caso você não consiga pegar a dica, né? Por causa da falta de recursos que temos disponível. Ou tempo, você já se preparar pra vinda repetida desse evento, tá certo? Então o evento assim, que pra mim foi um dos melhores de 2019. Espero que retorne mais vezes. Com temáticas diferentes também, né? Claro. Ainda pegando a vibe dos eventos de Natal, teve o JJ de Natal que nos proporcionou grandes recompensas. E eu vou dar destaque aí pra vocês, tá certo? Que ele ficou um pouquinho balenciado. Eu reclamei bastante por causa que não parecia que tinha nível, né? Na hora de você enfrentar. Porque eu sou ouro. Tava ouro, acho que semana passada. E na última semana eu estava platina. E eu tava enfrentando os caras assim que me... Sei lá, limpava a minha mesa. Nenhuma, duas rodadas. Então tava muito desproporcional. É um... Também gameplay que eu achei bem desbalanceado. Porém, eles incluíram bot, né? Os bots são tipo CPU, podemos dizer assim, pra quem não sabe o que é bot. Então eles colocavam lá umas equipes bem fraquinhas. Bem início de jogo mesmo. Pra você ter uma vitória gratuita. E assim conseguir as recompensas. Então deixou balanceado. Pra quem ainda não foca no PVP. Que nem eu. Embora a minha conta já esteja evoluída. Eu ainda não foco no PVP. Meus costos não são voltados pro PVP. Eu não tenho formação pra PVP. E quem ainda começou o jogo, fica ainda mais difícil. Então mesmo eles recebendo uma derrota. Na próxima batalha, né? Tinha aí um bot pra você ganhar a sua recompensa. E isso foi muito bom. E teve muita recompensa. Em um dia, eu consegui 20 fragmentos de livro. Então foi muito fragmento que eu consegui que... Tipo, pra conseguir 20 fragmentos de livro. Às vezes você precisa de 10 dias aqui. Aqui adiantou 10 dias. Outro evento bom que nós temos também. É quando abre uma segunda aba, né? E essa segunda aba, a gente vai ganhando prêmios extras e missões extras por login diário. E a vantagem desse evento também é que você não precisa completar ele durante o mesmo dia, né? Você precisa completar ele até a próxima atualização. Ou seja, 7 dias, né? De 7 a 3 dias. Porque tem o dia 4 também. Que você precisa de até 3 dias pra liberar ele. Então, esses tipos de evento é muito bom. Que você não precisa ficar desesperado. Ou tá sem tempo durante a semana pra fazer. Chegou no domingo que liberou todas as missões. Você tem um tempo disponível. Você já consegue fazer todas as missões do dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4. Então é um tipo de evento que vale a pena se reforçar. E dando destaque pro de Natal que liberou um livro azul. É a terceira vez que vem esse tipo de evento. Se eu não me engano, na outra deu um baia e uma junta azul. É muito melhor. Fica pra gente. Pra quem tá vendo esse evento pela primeira vez. Você vai receber esses livros azuis somente quando acabar o evento, tá? Então, na quarta-feira, ele deve chegar lá na sua caixa de e-mail. O próximo evento, ele não dá tantas recompensas, sim. Mas achei ele legal. Que é o do Tesouro do Grande Mestre, né? A loja de troca. Porque ele conseguiu aí fazer o balanceamento dos recursos. Pra gente conseguir fazer o Tesouro do Grande Mestre. Então sempre tem aquela reclamação igual agora no evento da invocação dos Marina, né? Ah, tá faltando trovão. Ah, tá faltando água. E no Tesouro do Grande Mestre acontece esse mesmo problema. Tinha uns lá que eu tinha 17. Tinha outros que eu tinha 30. Então eu só conseguiria fazer 17 vezes. Porque o que tá excedente eu não conseguiria usar pra ativar o Tesouro do Grande Mestre. E agora, com esse evento, foi bacana. Porque você conseguiu aí balancear aí os seus tesouros. E isso foi muito bom. Poderia vir esporadicamente pra ter esse balanceamento novamente de recursos, né? E também teve essa troca de 30 gemas avançadas mais 60 gemas comuns pra um livro de habilidade. Pode ser uma vantagem pra quem tem muito recurso, tem muita gema avançada, né? Porque se troca uma gema avançada e duas gemas comuns. Então por isso que eu já fiz o cálculo já total. 30 gemas avançadas e 60 gemas comuns pra um livro de habilidade. Eu acho que vale a pena se você tiver aí muitos recursos. É um evento que pode retornar aí várias vezes. Eu recomendo. Ainda mais se você tiver muitos recursos aí sobrando. Dá pra você trocar por outros tipos de recursos. Então é um evento que eu dou o ok sim. O próximo evento que já virou constante é o evento de treinamento, né? Pra quem começou o jogo aí sabe que não tinha treinamento no início do game. E o treinamento pra quem consegue o banner da semana consegue várias recompensas extras ao upar ele. Então incentiva mais pra quem conseguir o banner e recompensas adicionais. Dê destaque aí pro nosso chum de nebulosa e o yoga dourado. Que infelizmente eles não colocaram o tema dos dois ali. Por causa que foram dois treinamentos, né? Então ficou bem foda. E na mesma semana desse banner foi a primeira vez que nós tivemos a invocação temática com o gato da fortuna na mesma semana. Pra quem não sabe, o gato da fortuna anteriormente ele vinha sozinho e sem a invocação temática. Ou seja, todas as invocações que você realizava naquela semana você não tinha restituição. Então o vinho, a invocação temática com o gato da fortuna foi muito bom. E eu acredito que agora deva vir sempre o gato da fortuna com a invocação temática. Vamos ver aí a partir da primeira segunda-feira de janeiro, né? Já semana que vem, se o gato da fortuna vai vir com as invocações temáticas. Então eu achei bem da hora que vem os dois. Se vir só um, vai ficar tá bom, né? Mas se vir os dois, vai ficar bem da hora. Eu tenho um vídeo já falando sobre esses dois eventos de gerenciamento de invocações pra esses dois eventos. Se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo sugerido na descrição do vídeo ou sugerido como tela final do vídeo. Agora saindo um pouquinho da aba de eventos, vamos pro modo história, né? Teve um modo história aí da época do Poseidon, quando foi lançado a saga de Poseidon. Aí vinha essa temática, uma temática bem bacana. E do Krishna, foi bem interessante que você conseguia fazer aí vários modos histórias dele, né? Na verdade já era uma coisa bem facinha que você conseguiria dropar vários itens também. Esses modos história eu acho bem bacana que você dropa os itens exclusivos e depois tem uma loja exclusiva pra troca. E aí eu conseguia trocar gemas avançadas, XP, até cupons que tinha na época, né? Hoje que é bem raro. E esse evento aqui da nossa amiga Athena, ele pega mais ou menos a vibe do Invocações dos Marinas de Natal. Você conseguia dropar os itens exclusivos nas campanhas, nas masmorras e conseguia recompensas extras diárias. É um evento que eu gostei pra caramba, esses eventos que incentivam você a gastar os seus vigores e conseguir prêmios extras, igual tá no evento de Natal e teve também no da nossa amiga Athena. Que você poderia escolher Athena ou Poseidon. Ou seja, é a segunda vez com o evento de Natal que tivemos eventos de dropagem de itens extras pra prêmios extras em campanha. Então por isso que é muito importante você guardar os pergaminhos de vigor. Chegando no mês de outubro, teve o evento de Halloween, um dos eventos que eu gostei. Teve uma brincadeira aí que a gente tinha que mudar o capitão pra conseguir umas recompensas extras, né? Então tinha que usar skins, por exemplo. Tinha outras que era pra você usar... Usei o esqueleto pra ganhar a recompensa adicional, então eu gostei. Além de você conseguir os drops normais, né? Duas trocas de itens exclusivos, né? Que a gente sempre tem. Teve ainda essa ação de pegar itens exclusivos com essas brincadeiras que eles fizeram com esse evento adicional no Halloween. Só pra citar um exemplo pra quem ainda não jogou nessa época de outubro. É mais ou menos aquele evento de Natal que a gente conseguia aí os itens extras pro evento do Shun, né? Pra conseguir a roupa do Shun. Só que a gente tinha uma missão extra ainda, né? De brincadeira pra gente conseguir dropar mais itens lá pra conseguir mais recompensas na troca. E seguindo mais ou menos essa mesma vibe, quando lançou também a época do Poseidon, teve esse evento da Tex que eu achei fantástico, né? O modo história da saga de Poseidon. E a gente conseguia dropar a nossa amiga Tex no primeiro dia. Então lançou um Classe A novo e a gente já conseguia dropar esse Classe A. Eles liberaram as missões pra conseguir 3 missões de 30 fragmentos. Atualizava os 90 fragmentos pra invocar o Classe A. E também teve essa temática de você colocar um marina como capitão e receber essas recompensas adicionais mostradas aí na tela. Então foi o evento que eu achei bem bacana aí na época da introdução da saga de Poseidon. Será que vai ter alguma coisa parecida na saga de Rags? Então agora vamos falar um pouquinho dos eventos que eu achei bem fracos, né? Que eu gostaria que não repetisse. Por exemplo, o modo história do Doku. Foi o pior modo história porque no evento de troca, né? Do nosso amigo Doku, era limitada a quantidade de recompensas. Então você pegava lá alguns itens, né? As armadoras do Doku. Trocava e tipo 2, 3 dias você já tinha todas as recompensas do modo história do Doku. Ao contrário dos outros modos história que você ganhava algumas recompensas adicionais, né? Tipo os itens de troca e trocava pelo que você quisesse. Aqui você não escolhia o que você gostaria, né? Já que eram já recompensas fixadas. E por isso que eu achei ele o pior modo história. E falando em pior modo história, podemos destacar o do Ser Divino que nem modo história teve, né? Então o do Ser Divino foi uma das piores semanas na questão de eventos. Tivemos esses eventos aí do Veracard, né? Consegui algumas recompensas extras durante o dia. Mas não eram tão grandes e boas as recompensas assim. Então a Semana do Ser Divino, pra mim, foi a pior semana que eu me recordo depois de setembro. Vale a pena também reforçar que nós temos dois tipos de invocações. As invocações temáticas e as invocações especiais. E as invocações especiais não tem, por exemplo, os 40 invocações à restituição. Veio também no Araia Chique essas invocações especiais. Então fica eleito aí como a pior evento dos três que temos de invocações. Invocações especiais, temáticas e Gato da Fortuna. Eventos que dependem de sorte também são normalmente bem fracassados aqui no Sangsei Awake. Principalmente pros Free-to-Play. Então o Carnaval Gacha é outro que eu achei bem ruim. Eu nunca consegui uma recompensa tão da hora assim. Se eu tiver conseguido pelo menos uma ou duas gemas avançadas nele, foi ótimo. Outra coisa que eu acho bem tosco nesse evento é que a gente não consegue dropar os baús lá embaixo. Sendo Free-to-Play. Então acaba que, pra quem tá iniciando o jogo, dropar um Cosmos SS é ok. Mas pra quem já começa a fazer o Altar, ou seja, já liberou o Titã 8, cara, dropar a recompensa de Cosmos SS é bem ruim. A gente vive dropando isso e pegando a mesma vibe de aleatoriedade. Destaque aí pra Roda da Fortuna, né? Que, cara, sem comentários essa Roda da Fortuna poderia ter liberado, tanto no Gacha quanto também na Roda da Fortuna, o drop rate de cada recompensa, né? A gente sabe que as recompensas, tipo de livro azul, deve ser menos de 5%, mas pelo menos não cria a expectativa de quem não entende do jogo, né? Muita gente gastou aí seus vários recursos, vários diamantes, pra conseguir aí as melhores recompensas, e no final das contas, a grande maioria ficou frustrada. Então, isso aí também foi uma bola. Então, esses foram os vídeos de retrospectiva 2019, dos eventos de Sangseioe, que me fala aí, teve algum evento desses que eu citei que você fala, pô, poderia ter voltado, ou algum evento desses que você não participou, que você gostaria de ter participado. Como eu falei pra vocês, eles podem repetir esses eventos, é de costume que eles repitam esses tipos de eventos, né? Então, é só mesmo aguardar que eles podem melhorar. E, como eu mencionei pra vocês, se pegássemos os eventos de agosto, quando lançou o jogo, e setembro, os eventos posteriores são bem melhores. De 4 eventos, né, 4 novidades de semana que temos durante um mês, no máximo, um fica aquém, pelo menos 3, ou é quase garantido 2, ficam bem legais, né? E um terceiro pode ser um ok e um razoável. Então, eles dão, dando uma melhorada, né? Na questão de eventos, eu não tenho o que reclamar do Sankseya Awake. A gente reclamou mais foi das inserções de modos de jogos inseridos, né? Oitavo sentido, pavilhão de visuais, e vou parar de falar coisa ruim aqui, né? Então, referente a eventos, realmente, eu não tenho muito do que reclamar do Sankseya Awake. Agora, deixa aí nos comentários. E aí, você realmente está insacusfeito aí com os eventos do Sankseya Awake? Eles estão atendendo a sua expectativa. Lembrando que eu uso como comparação outros jogos que eu já joguei, e na quesito eventos, ele está entre os que mais dão premiações comparado aos outros jogos, né? Tem jogos que dão muita premiação igual o Sankseya Awake, então ele fica bem ok comparado a esses outros jogos que dão bastante premiação também. Então, espero que vocês tenham curtido o entretenimento de hoje, o suficiente para você dar aquele XP para o canal para a gente subir de leve com inscrição, like, parará, pororô. E mais vídeos do canal. Tem três playlists aí na descrição. é só consultar alguma das três playlists a que mais lhe interessar. Não deixe de comentar no vídeo, tanto sobre o assunto desse vídeo, quanto para as sugestões de vídeos posteriores. Eu vou ficando por aqui, que o desejo de Atenas esteja favorável para nós em 2020, e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí